Olá pessoal, como passaram? Espero que tenham passado bem, para a gente retornar hoje com a nossa próxima aula de matemática. Eu sou a professora Kátia Rocha, lá de São Gabriel, e estou aqui para contribuir com vocês nesse caminho. Hoje é a nossa décima segunda aula. Pode seguir, por favor. Eu vou lembrá-los. Pode passar o próximo slide. Eu vou lembrá-los que, na aula anterior, nós fizemos e deixamos que hoje nós iríamos trabalhar com as questões sobre os problemas envolvendo matemática. As situações, problemas em que as equações do segundo grau estavam presentes. Então, nós vamos lembrar que uma equação do segundo grau é qualquer sentença matemática que eu consigo reduzir nesse formato de AX ao quadrado mais BX mais C, igual a zero. Onde o A não pode ser zero. Vamos lembrar por quê? Porque no momento em que este termo A for zero, nós eliminamos o X ao quadrado. E daí essa equação passa a ser uma equação do primeiro grau, e não do segundo grau, que é o nosso objeto de estudo. Lembrando que as incógnitas são estas letras que carregam o expoente. Então, eu tenho o coeficiente, que é quem acompanha, e a incógnita, que no caso nós chamamos nesse aqui de X. Mas pode ser qualquer letra que eu venha colocar um expoente. Lembrando também, quando é que eu vou trabalhar com o delta? O delta é aquele símbolo que vai dentro da fórmula de Bhaskara, e que é importante eu analisar primeiramente, para eu já organizar o pensamento, que se eu resolvi e encontrei um delta menor do que zero, ou seja, um delta negativo, o que vai acontecer? Não teremos raízes reais, certo? Então, dentro do conjunto dos números reais, nós não estudamos as raízes quadradas negativas, ou as raízes de um dissipar negativo. Quando o delta é igual a zero, o que nós temos? Raízes reais e iguais, ou seja, encontrei um delta zero, os dois valores que eu encontro lá na resolução da minha equação serão iguais. E o delta maior do que zero, ou seja, todo um número positivo, eu vou ter duas raízes reais e diferentes. Hora do desafio. Vamos adiante. O que nós temos? O desafio que ficou para vocês resolverem na aula anterior. Então, o dobro do quadrado de um número é igual a nove, mais o triplo desse número. Quais são os números que fazem essa frase ter sentido? Então, o que nós precisamos? Nós precisamos organizar o que está escrito ali, numa sentença matemática. Certo? E é isso que nós vamos fazer. Então, por exemplo. O dobro do quadrado de um número. Eu não sei que número é. Então, eu estou falando de um número qualquer. E esse número qualquer, nós chamamos, no caso aqui, de x. Certo? Eu organizo o meu pensamento desta forma, de chamar de x. Certo? Mas se alguém que está aí, nos assistindo, organiza o pensamento de chamar um número qualquer de outra variável, sem problemas. O quadrado de um número qualquer. Quando eu falo do quadrado de um número, significa o quê? Multiplicar esse número por ele mesmo. Quando eu multiplico um número por ele mesmo, qual a operação matemática que eu refiro? A potenciação. Então, multiplicar um número por ele mesmo, ao quadrado de um número qualquer, é x ao quadrado. O dobro do quadrado de um número. O que é dobro? Dobro é duas vezes. Então, o dobro, duas vezes, do quadrado deste número que eu estou falando. Ele é igual a nove mais o triplo desse número. Então, nós estávamos dizendo que um número qualquer é x, né? E que o triplo de um número qualquer é 3x. Três vezes esse número qualquer. E nove mais o triplo deste número qualquer. Então, estas, esses termos que a gente organizou aqui, é o que nós vamos usar para montar esta equação. De passar, por favor. Então, vamos lá. Vamos montar a equação. Então, o dobro do quadrado de um número, o dobro do quadrado de um número, é igual, é igual a nove mais o triplo desse número. Mais o triplo desse número. Quais são os números que satisfazem essa frase? Ou melhor, que fazem essa frase ter sentido? Os números que eu vou encontrar são a solução da equação. E por que eu falo em números? Porque eu estou trabalhando com uma equação do segundo grau que tem duas raízes, tem dois resultados. Sabe? Então, tem dois valores para este x que eu encontro. Então, vamos organizar. Como que nós vamos organizar? Igualar esta equação a zero e tirar esses termos que estão do lado direito aqui do sinal de igualdade para antes do sinal de igualdade. 2x ao quadrado, que permanece onde ele está, esse mais 3x que está do outro lado do sinal de igualdade, para ele sair daqui eu tenho que subtrair. Então, quando eu subtraio do lado de um lado, eu subtraio do outro. Por isso que a gente diz que ele foi lá para o outro lado menos. O 9 mais 9, quando ele vai lá para o outro lado, para ele sair daqui eu tive que diminuir. Então, eu fiz menos 9 e menos 9. Certo? E aí, então, o que ficou neste lado do sinal de igualdade? Zero. Todos eles passaram para lá. Agora eu tenho a equação para nós resolvermos. Então, vamos resolvê-la. Como que eu resolvo a equação? Lembram do primeiro passo que eu faço para resolver? Encontrar aqui o termo A, o termo B e o termo C. Quem é o meu termo A? Aquele que acompanha o meu x ao quadrado. Esse é o meu coeficiente A, 2. Quem é o meu termo B? Aquele que acompanha o termo x. Menos 3. Cuidem o sinal, certo? Quem é o meu termo C? Aquele que é independente de x. Ele não tem x. Menos 9. Achei os coeficientes e resolvo quem? O delta. Quem é o delta? B ao quadrado, menos 4 vezes o termo A, vezes o termo C. Então, B ao quadrado é quem? O menos 3. O uso do parênteses, porque esse termo é negativo, para eu não errar o cálculo. Menos 4 vezes o termo A. Quem é o termo A? 2. Vezes o termo C. Quem é o termo C? Menos 9. De novo, eu usei um parênteses. Certo? Agora, vamos resolver. Menos 3 ao quadrado, 9. Menos com o menos daqui. Mais. Por quê? Porque eu tenho aqui uma multiplicação. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 9, 72. Logo, meu delta é 81. Deixa eu tomar um golinho de água. 81 é o quê? É um valor maior do que zero. Certo? Se ele é um valor maior do que zero, eu vou resolver agora a minha equação e eu vou encontrar o quê? duas raízes diferentes. Não vamos esquecer. Então, o nosso segundo passo agora é aplicar esse delta na fórmula de Bhaskara, menos B, mais ou menos a raiz do delta, sobre 2A. Quem é o B? Menos 3. Tem o menos da fórmula. Então, menos, menos 3. Mais ou menos. Raiz do delta. Quem é o delta? 81. Dividido por duas vezes o termo A. Quem é o termo A? 2. Menos, menos 3. Dois sinais iguais. Sinais iguais. Mais, então, mais 3, mais ou menos. Raiz de 81, 9. 2 vezes 2, 4. E aí, nós vamos, então, desse ponto, achar as duas raízes. Aquela que adiciona e depois aquela que subtrai. Então, 3 mais 9, dividido por 4. 3 mais 9, 12, dividido por 4, 3. Quando eu subtraio, eu tenho o quê? 3 menos 9, dividido por 4. 3 menos 9, dividido por 4, menos 6, dividido por 4. Que vai dar menos 3 meios. O que que eu achei 3 meios aqui? Porque nós simplificamos este resultado desta fração. Nós dividimos por 2. E aí, então, eu tenho as duas raízes, os dois valores que fazem a frase ter sentido. Certo? Pode continuar. A resolução, né? Para vocês terem para acompanhar. Próximo. E um outro desafio para nós. Então, vamos lá. O que diz aqui? O dobro do quadrado de um número é igual ao produto desse número por 8 menos 6. Quais são os possíveis valores para esse número? O que que nós vamos usar? Ó, novamente, estou falando de um número que eu não sei qual é. Então, se eu não sei qual é, eu chamo esse número de um número qualquer de x. Quadrado de um número qualquer. O que que nós já estabelecemos? Sabemos que o quadrado de um número qualquer é um número vezes ele mesmo. x ao quadrado. O dobro de um número qualquer. O que é o dobro? Duas vezes. Duas vezes quem? Ó, o quadrado desse número. E, continuando, seria o produto desse número por 8 menos 6. De qual número? Do x, ó. O produto deste número por 8 menos 6. Então, quais são os possíveis valores para esse número? Pode passar, por favor. Vamos organizar. O que que nós temos? Vamos ler novamente lá. O dobro do quadrado de um número é igual, é igual ao produto desse número por 8 menos 6. Ao produto desse número por 8. Aqui, ó. Produto desse número por 8 menos 6. Certo? Então, esta é a equação que nós vamos organizar para nós resolvermos. Então, o que que precisa? Precisa organizá-la antes do sinal da igualdade e igualá-la a zero. Essa é a nossa tarefa inicial. Então, vamos fazer. Ó. O 2x ao quadrado já está no primeiro termo. 8x. Quando eu vou deslocar esse 8x para antes do sinal de igualdade? Ele é mais... Para eu tirá-lo daqui, eu tenho que subtrair. Então, eu vou subtrair lá no início. Também, antes do sinal de igual. O menos 6. Para eu tirar esse menos 6 daqui, eu tenho que adicionar. Então, adiciona ele antes do sinal de igualdade também. Que é igual a zero. Certo? Agora, o que eu tenho da equação é 2x ao quadrado menos 8x mais 6. O que eu posso fazer? Eu posso também... Uma questão aqui que eu posso simplificar essa equação. Eu posso dividi-la toda por 2, por exemplo. Ah, porque toda ela é divisível por 2. Então, ao invés de eu trabalhar com ela, com esses valores, eu posso dividir toda por 2, porque eu não altero o valor da equação. Eu só diminuo os valores quando eu estou trabalhando. Então, por exemplo, x ao quadrado, porque 2 dividido por 2 é 1, menos 8 dividido por 2, 4, mais 6 dividido por 2, 3. Essa é uma estratégia de resolução. Eu posso usar, certo? Não é obrigatório. Eu posso fazer... A primeira, por exemplo, que nós fizemos. Nós fizemos toda ela. Toda ela é divisível por 3 se nós não dividimos por 3, certo? Agora, esta segunda equação, toda ela é divisível por 2 e nós vamos fazê-la para a gente usar essa outra estratégia. Nesse momento, eu faço o quê? Resolvo essa equação. Qual a primeira questão que eu faço? O primeiro passo para isso é encontrar o termo A, o termo B e o termo C. Quem é o termo A? O termo A é aquele que acompanha o x ao quadrado. Acompanha o x ao quadrado, que é 1. Quem é o termo B? Aquele que acompanha o x. Quem é? Menos 4. Quem é o termo C? Mais 3. O termo C é aquele termo que é independente de x. Não tem o x. Então, os nossos coeficientes estão aqui destacados. E agora, achamos o valor do delta. Quem é o valor do delta? B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Quem é o delta? Quem é o B? menos 4. Então, menos 4. Colocar o parênteses. Ao quadrado menos 4 vezes o termo A, que é 1, vezes o termo C, que é 3. Então, delta é igual 4 ao quadrado é 4 vezes 4. menos 4 ao quadrado é menos 4 vezes menos 4. Então, mais 16. Certo? Agora, multiplicação que eu vou resolver. E não é, ó, uma coisa bem importante. Não é os 16 e aí já vai fazendo 16 menos 4 vezes 1. Não, né? Resolve primeiro a multiplicação. Então, 16 menos 4 vezes 1. 4 vezes 3. 12. Certo? Então, esse delta será 16 menos 12. 4. O que é que ativou aqui na minha mente que eu estou organizando? Que o meu próximo passo nesta equação eu vou encontrar o quê? Duas raízes reais e diferentes. Certo? É o que eu vou encontrar na solução. Então, vamos lá. O nosso segundo passo qual é? Resolver através da fórmula de Bhaskara. Menos B mais ou menos a raiz do delta sobre 2 vezes o A. Menos da fórmula quem é o termo B? Menos 4. Ó, uso do parênteses para eu não perder esse sinal do 4 aqui negativo. Mais ou menos a raiz do delta que nós encontramos 4. Dividido por 2 vezes o termo A que é 1. Menos menos 4. Ou seja, multiplicar. Quanto que tem aqui na frente? Menos 1. Então, uma vez, né? Então, menos com menos mais 4. Mais ou menos a raiz do 4 que é 2. Dividido por 2 vezes 1 que é 2. Daqui nós fazemos o quê? A soma e a subtração. ou seja, 4 mais 2 dividido por 2 que é 6 dividido por 2 que é 3. E a subtração. 4 menos 2 dividido por 2 que é 2 dividido por 2 que é 1. Então, nós achamos a solução desta equação 3 e 1. são os valores possíveis para esses números que nós estamos falando. Certo? Pode continuar. Então, resolvemos. As equações ficam sempre resolvidas ali para vocês. Se vocês assistirem novamente o vídeo, vocês sabem que está toda ela ali resolvidinha. Próximo desafio. Emmanuel perguntou para sua avó Teresinha. Vó, quantos anos a senhora tem? E obteve como resposta a minha idade é igual ao valor de x na equação. E ela deu para ele esta equação. x que multiplica x menos 41 igual a 5 vezes o x mais 183. Descubra a idade da avó Teresinha. Então, nós vamos organizar essa equação para nós fazermos. O que eu vou dizer para vocês? Que eu vou chamar um intervalinho, vocês aí em casa tentem descobrir a idade da avó do Emmanuel e quando nós retornarmos nós fazemos juntos. Certo? Tchau. Tchau. E aí, pessoal, conseguiram descobrir a idade da avó do Emmanuel? Vamos lá e vamos resolver juntos. Então, o que nós temos ali? A equação que a avó deu para o Emmanuel resolver. x que multiplica x menos 41 é igual a 5 que multiplica x mais 183. Então, vamos descobrir quem? quem que nós vamos descobrir? O valor do x porque a avó disse assim a minha idade é igual ao valor de x na equação. Então, vamos achar a idade da avó. Eu tenho uma letra aqui, uma variável que está multiplicando entre esta letra x e este valor que está no parênteses tem um sinal de multiplicação. Então, nós vamos multiplicar este x pelos dois termos que estão ali dentro do parênteses. x vezes x x ao quadrado menos x vezes 41 41x igual novamente entre o 5 e o parênteses tem um sinalzinho de vezes. então, 5 vezes o x e 5 vezes o 183. 5 vezes o x 5x agora 5 vezes 183. O que que eu vou buscar? Eu vou buscar fazer este cálculo do ladinho. Certo? Aí do ladinho da folha, do ladinho da prova onde vocês estiverem fazendo os cálculos. 5 vezes 3 15 vai 1 5 vezes 8 40 mais 1 41 vai 4 5 vezes 1 5 mais 4 9 então, mais 915. Certo? Vejam que eu estou trabalhando com a equação do segundo grau e o que que eu preciso que vocês saibam? Ah, na tabuada e os múltiplos, certo? Isso aí que a gente está sempre falando. Então, o que que eu preciso organizar agora? Ó, para que isso se torne uma equação na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero esses valores tem que ir para antes do sinal de igual. Então, nós vamos tirá-los daqui, certo? Então, x ao quadrado menos 41x porque eles já estão antes do sinal de igual. Agora, ó, esse 5x é o quê? Mais, né? Como é que ele some dali? Eu diminuo o 5x. Quando eu diminuo o 5x aqui, eu diminuo ele antes do sinal de igualdade também. Aí, já sumiu o 5x aqui. Mais 915. Como é que eu sumo com ele daqui? diminuindo menos 915. Então, se eu diminuo 915 aqui, eu diminuo 915 lá no início dessa equação. E agora, então, ficamos igual a zero. O que nós fazemos? Ó, vamos juntar os termos que são semelhantes. x ao quadrado menos 41 com menos 5 menos 46x. Devo 41 e devo 5. Menos 915 igual a zero. Está organizada a minha equação. Agora, o que nós fazemos? Encontramos o valor do x. De que maneira? primeira coisa que a gente faz. Encontra o A, encontra o B e encontra o C. Quem é o nosso termo A? Quem está aqui junto do x ao quadrado? 1. Certo? Ó, é 1x ao quadrado. Termo B está junto do x menos 46. Não esqueçam desse sinal. Quem é o termo C? Menos 915. Certo? Então, encontramos os coeficientes. Agora, resolvemos o delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Quem é o B? Menos 46 ao quadrado. Menos 4 vezes o termo A que é 1. Vezes o termo C que é menos 915. Meu Deus, professora, que números grandes. É para nós agirmos com o cálculo e treinarmos a tabuada. Certo? É para isso que tem esses cálculos grandes aqui. Então, vamos lá. 46 ao quadrado. Alguém se arrisca aí de me dizer quanto é? Enquanto você se arrisca, eu vou fazendo o cálculo. 46 vezes 46. E aí vem uma questão também, outra dica. É um número grande para a gente saber de cabeça quanto que é 46 ao quadrado. Então, para que eu vou ficar lá perdendo? Já faz a continha. Já ganha tempo ali. 6 vezes 6, 36. Vão 3. 6 vezes 4, 24. Mais 3, 27. Próximo algarismo. 4 vezes 6, 24. Vão 2. 4 vezes 4, 16. Mais 2, 18. 6, 11, vai 1. 11, vai 1. 2. 2. 2.116. Certo? Agora, multiplicação. É isso aqui que eu tenho que fazer. Não é o 2.116 menos 4. É multiplicação antes. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 915. Vamos lá. 4 vezes 5, 20. Vão 2. 4 vezes 1, 4 mais 2, 6. 4 vezes 9, 36. E aqui? Ó, menos e menos. Mais. Então, mais 3.660. Certo? Quem vai ser esse delta? O 2.116 mais o 3.660. Vou colocar aqui para nós somarmos. 6, 7, 7 e 5. 5. 5.776. Esse é o meu delta. O que que eu já sei desse delta? Que vai ser um número que eu vou encontrar duas raízes. Então, eu vou encontrar para o valor da idade da avó dois valores. Um deles será a idade da avó. Né? Porque a avó, a não ser que a avó aqui vai ter duas idades. Não. Então, uma das raízes serve como idade da avó. A outra não vai servir. Entenderam? Vejam que eu vou encontrar números diferentes e o que eu estou procurando é uma idade da avó. Tá? Então, já vamos ficar atentos aqui porque não vai servir uma delas. Então, vamos aplicar isso aqui na fórmula de Bhaskara. Eu vou fazer aqui. Consigo fazer aqui? Não, né? Fazer aqui do ladinho, então. Nosso segundo passo vai ser resolver essa equação de Bhaskara que é menos B mais ou menos a raiz do delta sobre duas vezes o A. Menos B. Quem é o nosso termo B? Menos 46. Mais ou menos. Quem é o delta? 5.776. Dividido por duas vezes o termo A que é 1. Então, mais 46 porque o menos e o menos deu mais. Mais ou menos. E agora? Quem é a raiz de 5.776? O que nós vamos fazer? é um número que é bem mais do que 46, né? Porque 46 deu 2.116. Então, nós vamos aqui por uma tentativa. 5.776. Se fosse 70 vezes 70 o que que daria? Ó daria 4.900. Então, é mais do que 70. Certo? Então, é mais do que 70 mas é menos do que 80. Porque se fosse 80 o que que daria? Ó 6.400. Certo? Então, ele está entre o 70 e o 80. Agora a multiplicação do último algarismo tem que dar 6. Certo? Então, entre o 70 e o 80 nós temos o 71 72 73 74 75 76 77 78 79 e 80. Esses são os números que eu tenho. 80 já disse que não. O último algarismo quando eu vou multiplicar tem que dar 6. 1 vezes 1 1 não é 71. 2 vezes 2 4 não é 72. 3 vezes 3 9 não é 73. 4 vezes 4 é 16 pode ser 74. Então, vamos testar. 4 vezes 4 16 vai 1 4 vezes 7 28 28 mais 1 29 9 7 vezes 4 28 vão 2 7 vezes 7 49 50 51 6 9 mais 8 17 vai 1 2 3 4 5 476 ou seja não é 74 5 5 5 vezes 5 25 não pode ser 75 então a minha outra opção é 76 76 6 vezes 6 36 vão 3 6 vezes 7 42 43 44 45 7 7 vezes 6 42 vão 4 7 vezes 7 49 53 6 7 7 e 7 5.776 ou seja a raiz que eu estou procurando de 5.776 é 76 dividido por 2 então eu vou parar aqui só para um processo para nós retomarmos isto é muito importante porque eu vou eliminando as possibilidades que não serve então eu elimino aquilo que não serve fazendo o que? multiplicando apenas o último algarismo por ele mesmo e vendo confirmando com o último algarismo aqui de dentro da raiz certo? para evitar esse uso de calculadora e evitar que esse cálculo não seja feito porque é um cálculo grande tá bom? então vamos lá daqui nós fazemos o que? somamos e subtraímos então 46 mais 76 dividido por 2 e 46 menos 76 dividido por 2 46 mais 76 6 mais 6 12 vai 1 7 mais 4 11 mais 1 12 sobre 2 dividido por 2 122 dividido por 2 61 41 menos 76 menos 30 dividido por 2 menos 15 estas são as raízes que eu encontrei agora que vem nós decidirmos qual delas é o valor da idade da avó a avó ou tem 61 anos ou ela tem menos 15 anos impossível então toda vez que eu estiver falando de a idade por exemplo ou de um cálculo lá com geometria só servem valores positivos tá bom? então mesmo que eu tenha eu encontrei elas servem como solução da equação elas são solução da equação o que que é o que que o 15 não é? o 15 não é a idade da avó certo? a idade da avó é 61 anos certo? então descobrimos lá que a idade da avó do Emanuel é 61 61 anos ok? pode continuar está aqui toda a resolução né? pode continuar pode continuar adiante e aí então uma questão do Enem tá? uma questão do Enem que usa a equação do segundo grau eu já vou me posicionar para o outro lado ali da sala para eu poder fazer naquele outro quadro tá? então nós vamos fazer a leitura dessa questão uma questão do Enem de 2013 a temperatura T de um forno em graus centígrados é reduzida por um sistema a partir do instante de seu desligamento T igual a zero e varia de acordo com a expressão T entre parênteses o T do tempo então a temperatura igual a menos T ao quadrado sobre 4 mais 400 onde ó com T em minutos ou seja esse tempo dado em minutos por motivos de segurança a trava do forno só é liberada para a abertura quando este forno atinge a temperatura de 39 graus Celsius qual o tempo mínimo de espera em minutos após desligar o forno para que a porta possa ser aberta o que que nós fizemos nós lemos o enunciado e nos apropriamos do assunto que assunto é é sobre a temperatura de um forno que é dado em graus centígrados certo e aí tem uma equação que é uma equação que expressa toda essa situação desse forno o que que nós precisamos calcular o tempo mínimo de espera em minutos tempo mínimo aqui está sendo dado pelo T pelo T minúsculo certo pode passar então tiramos o que tiramos a equação ó tiramos a equação de lá tá e em algum lugar aqui ó por motivos de segurança a trava do forno só é liberada para a abertura quando o forno atinge a temperatura de 39 graus celsius ou seja esta equação serve quando a temperatura de 39 graus celsius ou seja nós vamos igualar esta equação aos 39 graus dados certo então vou fazer aqui do outro lado T igual a menos T ao quadrado sobre 4 mais 400 sendo que no lugar deste T nós vamos colocar os 39 o que que nós temos aqui nós temos aqui uma equação com frações o que que nós já dissemos sobre isso que nós não vamos ficar apavorados porque aparece uma fração porque a gente já sabe que a gente trabalha com frações com denominadores iguais então nós precisamos igualar esses denominadores por enquanto eu vou fazer o que o MMC vou tirar o mínimo múltiplo entre o 4 e o 1 quem é o mínimo múltiplo entre o 4 e o 1 vamos fazer aqui do ladinho é 4 né então ó 4 todas elas agora terão denominador 4 como que nós resolvemos 4 dividido por 1 4 4 vezes 39 então 4 vezes 9 36 vão 3 4 vezes 3 12 mais 3 15 depois faltou um sinal de menos aqui ó eu uso livre 4 dividido por 4 1 uma vez T ao quadrado T ao quadrado 4 dividido por 1 4 vezes 400 4 vezes 4 16 vezes 100 1600 nesse momento nós temos os denominadores iguais e nós não precisamos trabalhar com os denominadores porque nós estamos dizendo estas três frações estão sendo divididas por 4 então nós não trabalhamos com eles trabalhamos somente com o numerador 156 igual a menos T ao quadrado mais 1600 certo? então agora ela não está organizada vamos organizá-la naquele formato do AX ao quadrado mais BX mais C então esse menos T ao quadrado para eu levar ele aqui para o outro lado do sinal de igualdade eu preciso somar neste lado se eu somo ele deste lado do sinal de igualdade eu somo ele do outro lado então T ao quadrado mais 1600 que vem para cá menos 1600 mais 156 igual a zero e agora tiramos 2600 tiramos 156 vamos fazer aqui dos 1600 retiramos 156 por quê? porque eu tenho 156 e eu devo 1600 certo? então eu não consigo pagar a minha dívida eu devo muito além do que eu tenho então a gente subtrai 10 menos 6 4 9 menos 5 4 5 menos 1 4 e 1 1444 é isso? T ao quadrado menos 1444 ela é uma equação do segundo grau incompleta certo? então para eu resolver uma equação do segundo grau incompleta eu posso aplicar a fórmula de Bhaskara e usar lá no termo que está faltando no termo do meio no termo B eu posso usar o zero ou eu posso simplesmente já resolver essa equação ó fazendo a operação inversa da potência eu passo esse 1444 para o outro lado novamente e faço a raiz de 1444 certo? então quem vai ser essa raiz? da mesma forma eu sei que ó se fosse a raiz de 40 daria 1600 certo? por quê? porque 40 vezes 40 dá 1600 mas ela é 1444 então ela é menor se fosse o 30 seria 900 ou seja ela está entre o 30 e o 40 ok? então entre o 30 e o 40 o que nós vamos fazer? nós vamos ver qual deles entre o 31 até já vou começar qual deles poderá? então vamos lá 1 vezes 1 é 1 eu quero que seja 4 então 2 vezes 2 o 32 pode ser tá? pode ser mas ele está muito pertinho aqui do 900 né? até vou testar com vocês ó 2 vezes 2 4 2 vezes 3 6 3 vezes 2 6 3 vezes 3 9 4 6 mais 6 dá 12 vai 1 10 então muito pertinho então esse aqui não deu 3 vezes 3 9 não deu 4 vezes 4 16 não é 5 vezes 5 25 não é 6 vezes 6 36 não é 7 vezes 7 49 39 não é 8 vezes 8 64 bom pode ser 38 vejamos 38 vezes 38 8 vezes 8 64 vão 6 8 vezes 3 24 24 mais 6 30 3 vezes 8 24 vão 2 3 vezes 3 9 mais 2 11 4 4 4 e 4 ou seja 38 certo? ou ela é positiva ou ela é negativa e aí nós vamos então fechar essa questão da raiz de 38 qual é? ó qual é a alternativa? 38 alternativa D certo? então essa é uma questão do Enem que nós precisávamos interpretar saber do que se tratava lembrar que se o forno se isso aqui está reduzindo uma informação de que 39 graus Celsius é a temperatura eu preciso colocar esses 39 graus Celsius em algum lugar aqui na minha equação que lugar é esse? no lugar onde está indicando que é a temperatura certo? resolvemos e encontramos a solução desta equação certo? vamos lá pode adiante por favor mais uma questão do Enem ó essa outra questão do Enem eu não vou ter tempo de fazer com vocês mas eu vou ter tempo de conversar com vocês sobre ela e depois vocês resolvem certo? então vamos lá outra questão do Enem sobre a equação uma padaria vende em média 100 pães especiais por dia e a arrecada com essas vendas em média 300 reais constatou-se que a quantidade de pães especiais vendidos diariamente aumenta caso o preço seja reduzido de acordo com esta equação isso é o que está dado isso que foi dado certo? essa aqui é uma situação que eu coloco para vocês na qual este que representa a quantidade de pães especiais vendidos diariamente e o p que está dado aqui é o preço em reais então se nós formos traduzir o que nós vamos dizer desta equação a quantidade de pães é igual a 400 menos 100 vezes o preço certo? a fim de aumentar o fluxo de clientes o gerente da padaria decidiu fazer uma promoção para tanto modificará o preço do pão especial de modo que a quantidade a ser vendida diariamente seja a maior possível sem diminuir a média de arrecadação diária na venda deste produto o preço P em reais do pão especial nessa promoção deverá estar em qual intervalo e aí eu quero ler com vocês esses intervalos aqui o preço P ele está no meio da informação do intervalo e é do meio para as extremidades que eu faço a leitura então eu faço a leitura da seguinte forma o preço tem que ser maior ou igual a 50 centavos ou menor que 1,50 certo? ou o preço tem que ser maior ou igual a 1,50 reais e menor que 2,50 reais vejam que a leitura da informação ela é do centro para as extremidades o preço P é maior ou igual a 2,50 reais e menor que 3,50 reais próxima alternativa o preço P é maior ou igual a 3,50 reais e menor que 4,50 reais e por fim a última o preço P é maior ou igual a 4,50 reais e menor que 5,50 reais como é que eu vou descobrir o valor a arrecadação então ela foi dada multiplicando pela quantidade de pães desculpa a arrecadação é dada pelo preço de cada pão multiplicado pela quantidade de pães vendidos e essa arrecadação é de 300 isso está dado no problema então nós pegamos a equação e igualamos a 300 certo? a equação da quantidade de pães igual a 300 que ele não pode perder da arrecadação resolve a equação multiplica o p pelo 400 multiplica o p pelo 100p e igual a 300 e aqui vocês percebem que eu reduzi a equação ou seja eu simplifiquei para resolver então essa é a tarefa vocês façam eu vou pedir para passar o slide para vocês ficarem com a resposta para conferir depois está aqui vocês vão ter que encontrar aí a letra A como resolução desta questão certo? então vocês vão encontrar um valor que está neste intervalo ele é maior ou igual a 50 centavos e menor que 1,50 certo? então eu espero que vocês tenham aproveitado a aula de hoje a equação do segundo grau que é um assunto bastante importante e que a gente usará muito nas nossas aulas fiquem bem descansem e até a próxima a próxima Legenda Adriana Zanotto